Bom dia, queridas crianças. Vamos tocar a canção da estrela? Com a minha mão esquerda, vou tocar os buraquinhos lá em cima, cada um na sua casinha. Observa aqui o meu dedo meio, ele fica aqui nesse segundo buraquinho, sempre apoiadinho. E aqui atrás, bem tampadinho, sem deixar espaços soltos. Precisamos ter firmeza na postura. No penúltimo buraquinho, vou colocar o meu apoio do dedo anelar da mão direita. Quem canta essa canção é um coelho. Observa meu coelho, olha as orelhinhas dele. Os dedos bem firmes, posicionados, e aqui também atrás. E agora vamos apontar para a estrela com esse dedo, o primeiro. Estrela, estrela, hoje brilharás. Estrela, estrela, hoje cantarás. Estrela, estrela, hoje brilharás. Estrela, estrela, hoje cantarás. Agora vamos colocar, depois de cantar, de recitar a canção, a gente apoia na almofadinha. E vamos cantar a melodia com tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Com os meus dedos firmes nos buraquinhos, vamos tocar. Amém. . . . . . .